Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Tem uma polêmica no seu canal lá. Agora? O negócio do Bitcoin. Sim, porque aquilo ali, eles acham que eles são muito extraordinários fora do sistema, fora da caixinha, fora da casinha, eles estão dentro de outro sistema. Sim. E ninguém falou isso pra eles ainda, ou eles não querem acreditar. Mas é só prestar bastante atenção e botar na ponta do lápis que você percebe. E por que as pessoas se ofenderam com isso? Porque mexe com as crenças delas, são os ideais delas. Elas acham que fazendo aquilo elas não vão depender do governo. Mas aí que fica a pergunta, você consegue transacionar alguma coisa com aquele dinheiro? Não. Então você vai depender do governo sempre. Ah, o governo quer regulamentar Bitcoin. Por quê? Porque é um local onde ele não entra. Então se ele não entra, você não vai conseguir fazer nada com aquele dinheiro. Ah, mas eu vou comprar um Tesla. Oh, legal. E o resto? E a tua comida e as coisas? Vai fazer o quê? Com o Tesla você não tem nem estação direito pra carregar essa porcaria desse carro. Você não vai conseguir mais comprar um Tesla porque ele voltou atrás depois lá da Tesla. Então, é isso que eu tô falando. As pessoas acham que elas estão muito fora do sistema, muito outlander. Mas na verdade elas estão dentro de outro sistema, só criaram outro. E quem criou lá no começo, quem teve a ideia, tá no topo da pirâmide. Os coitados que estão defendendo o Bitcoin nos meus vídeos, no comentário do meu vídeo, eles estão aqui embaixo. Ou seja, eles estão remunerando o topo da pirâmide. Eles só não perceberam isso ainda. Mas quem tá lá nos seus comentários defendendo isso e xingando, provavelmente o cara tem R$200,00 em Bitcoin. Aí que tá. E por que você tá defendendo isso? Tem umas pessoas que voltam no vídeo e falam, só voltando aqui pra comentar, que hoje no dia, não sei qual, de abril de 2024, o Bitcoin tá valendo R$37.000. E, ah, eles querem me dizer que valorizou. Claro que valorizou. Novos entrantes, você valoriza o topo da pirâmide e vai subindo. Quanto mais gente eles conseguirem converter, mais dinheiro eles ganham. É igual todas essas outras pirâmides financeiras que tem aí. Mas eles não acham isso. Eles acham que eles são muito pica a ponto de ser testemunha de Bitcoin, que é pior ainda do que você, entendeu? Que é o testemunha, que ele vem na tua casa pra te converter. Já aconteceu comigo. Mas é doideira. Aí você fica se envolvendo nas polêmicas, aí não tem jeito. Então, na verdade... Ou as polêmicas chegam até você? Na verdade, eu tenho um quadro que eu falo sobre a quebra do sistema. Então eu falo sobre várias dessas coisas que as pessoas se acham muito fora da caixinha, quando na verdade são só mais uma na multidão, igual todo mundo aqui nesse planeta. Então esse quadro tem várias coisas. Tem a verdade sobre os bancos, tem a verdade sobre as Bitcoins, a verdade sobre o dólar. Tem um monte de coisa que dentro de uma matriz financeira, porque eu tenho um curso de finanças e essa é a minha formação. Sou formada, mestrada, tudo em finanças. Agora eu fiz o mestrado em neurociência, mas também é neurociência pra entender finanças. Porque tem o padrão comportamental do mercado financeiro. Então, isso aí é uma coisa que eu conheço muito. E eu sou investidora. E eu nunca investi em Bitcoin. Nunca na minha vida. Por quê? Lá em 2011, quando falavam assim, ah, invista em Bitcoin, você vai ficar rico, não sei o quê. Porque eu, com pouco conhecimento que eu tinha em 2011, eu já olhava praquilo e achava estranho. Não sei se era um feeling, alguma coisa, não sei, um anjinho falando aqui, não faça isso, não faça isso. Nunca investi em Bitcoin. Agora, com as outras coisas que eu tenho investimento, eu tenho bons rendimentos. E eu também produzo valor. E aí que tá. Quando você tá comprando uma moeda digital, você não está produzindo valor. Então se você não... O dinheiro é uma energia, é valor. Se você não entrega valor pra alguém, você não recebe de volta. E as pessoas não enxergam dessa maneira. Agora, se eu tô investindo em alguma coisa que tá produzindo valor, eu tô devolvendo pra sociedade. Isso volta pra mim. Como rendimento. Então, hoje, com os meus investimentos, se eu quisesse parar de trabalhar, eu já estaria aposentada. Tenho 35 anos e estaria aposentada. Hoje, ganhando um valor ali que dá pra me sustentar muito bem no Brasil, aqui ou em qualquer país que eu morar no planeta Terra. Nunca comprei Bitcoin. Eu fiz isso num vídeo. Mas, mais uma vez, as pessoas acham que quem tá falando ali é a Carol Capel, investidora. Não é. É um conteúdo. A Carol Capel, investidora, fala dentro do curso dela. Se você comprar meu curso, se você pagar, eu vou falar, olha, essa carteira, monta essa carteira, pega essa ação, pega esse fundo. Ali é a Carol Capel, investidora. Agora, a que tá no canal é a Carol Capel, entretenimento. Que leva a informação, seja ela qual for, sobre qualquer assunto que tiver dentro ali da pauta da semana, passada pela seita, porque é a seita que faz a minha pauta. É. Mas é você que faz a sua pauta mesmo, então. Uhum. Contando com as ajudinhas aí da sua... Na verdade, não tem ajuda nenhuma. Eu pesquiso muito. A ajuda é, às vezes, assim, um insight que eu tenho de botar alguma coisa engraçada ali no vídeo, pra dar uma quebrada. Alguma coisa assim, entendeu? Sim. Essa é a ajuda que vem do, sei lá, quem que tá aqui. Das vozes da minha cabeça. Pra ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.